Quando eu mudo de MEI, quando eu vou fazer a migração de MEI para ME, para ser uma microempresa, será que muda meu CNPJ? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para micro e pequena empresa no Brasil. Sou Altair Alves, CEO da Solusione Contábil e do Gerando Também Empreendedores. Lembrando que para fazer migração, para cuidar da contabilidade da sua empresa, da abertura, da gestão financeira, nós podemos te ajudar, primeiro o link da descrição. Grande parte das pessoas, quando começa com o Mica Empreendedor Individual, começa ali pequenininho, faturando pouco e começa daqui a pouco, quando percebe, está faturando acima do limite ou precisa contratar mais um funcionário, ou seja, vai ali exceder a regra do Mica Empreendedor Individual. E nesse momento, ela quer fazer uma alteração. Eu tenho dicas, até importantes para passar para você nesse vídeo, que no momento de você fazer a alteração, antes de falar do CNPJ, já deixa o seu like aí, para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, seu joinha e seja, se inscreva no canal, inscreva-se se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Quando você vai fazer a migração de MEI para ME, tem uma coisa importante para te falar, que você deve fazer, inclusive é o que a gente faz aqui para a maioria, praticamente 100% das pessoas que migram de MEI para ME, que é a transformação em sociedade limitada unipessoal. Por que você tem que fazer essa transformação? Porque quando você abre um MEI, você abre um empresário individual e o empresário individual responde limitadamente com seus bens pessoais sobre as ações da empresa. Então é um risco muito grande entre pessoa física e jurídica para você viver, sendo desnecessário, que hoje tem uma natureza jurídica com uma SLU, que é a sociedade limitada unipessoal, que você pode fazer a transformação com tranquilidade e garantir que não tenha mais mistura pessoa física e pessoa jurídica. É muito importante que você mantenha isso, levando em conta também que para você ter segurança jurídica nesse processo, você não pode misturar pessoa física de jurídica, tá certo? Você precisa manter separado pessoa física de jurídica para que você possa também ter essa segurança patrimonial. Então na alteração do MEI para ME, você não muda o número do CNPJ, tá certo? O número do CNPJ continua o mesmo, você vai fazer essas alterações ou alteração de atividades, às vezes ajuste de endereço, capital social e principalmente a gente orienta que você faça transformação numa sociedade limitada unipessoal. Mas respondendo a sua dúvida, deixa eu até ver de quem é essa dúvida aqui. Pedro Guimarães, tá bom Pedro Guimarães? Tá respondido aí a sua dúvida em relação ao CNPJ e se você tem mais dúvidas, vai postando aqui que a gente vai olhando as dúvidas e vai gravando novos vídeos para que a gente possa ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro! Tchau! 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 Tchau!